Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de matemática do vestibular para a medicina da Unifor. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! O projeto Jovem Voluntário da Universidade de Fortaleza, vinculado à Vice-Reitoria de Extensão e Comunidade Universitária, tem como objetivo sensibilizar os alunos a contribuírem para a melhoria da comunidade, formar jovens para que exerçam a cidadania, melhorando a qualidade de vida dos assistidos, dessa forma, incentivando-os ao desenvolvimento de uma cultura de voluntariado, na intenção de minimizar a dor e o desconforto dos pacientes e cuidadores. O projeto proporciona momentos de alegria e descontração através de leituras, contações de histórias, brincadeiras, fantoches, jogos educativos, pinturas, trabalhos de artes e etc. Os voluntários atuam uma vez por semana no período de 4 horas nas seguintes instituições parceiras. Hospital Infantil Albert Sabin, Núcleo de Atenção Médica Integrada, Casa Sol Nascente, Associação Peter Pan e Lar Torres de Melo. Ao fim do semestre, o voluntário que cumprir a carga horária exigida recebe um certificado de 80 horas e o monitor de 100 horas. Suponha que um grupo de voluntários que atuam em uma das instituições parceiras é composto por X homens e Y mulheres. Sabe-se que o máximo divisor comum entre X e Y é igual a 6, que o mínimo múltiplo comum desses números X e Y é igual a 36, que existem mais mulheres que homens nesse grupo e que o número de homens é superior a 10. Nesse caso, podemos afirmar que o número de mulheres no grupo é igual a... Aí você tem os itens, pause o vídeo, tente resolver, acompanhe agora uma resolução. O que o anunciado pede? Ele pede que a gente diga o número de mulheres no grupo. O que nós sabemos? Sabemos que o grupo é composto por X homens, ótimo, e Y mulheres. Beleza? O que mais a gente sabe? Sabemos que o máximo divisor comum entre X e Y é igual a 6. A gente pode escrever assim, o máximo divisor comum de X e Y é igual a 6. O que mais? O mínimo múltiplo comum desses números X e Y é igual a 36. Então, o MMC de X e Y é igual a 36. O que mais nós sabemos? Existem mais mulheres do que homens nesse grupo. Isso significa que Y, que é o número de mulheres, é maior que X, que é o número de homens. Também foi dito que o número de homens é superior a 10. Então, X é maior do que 10. Então, o número de mulheres é maior que o número de homens, que por sua vez é maior que 10. Então, tanto o número de mulheres como o número de homens, ambos serão maiores do que 10. Em particular, o número de mulheres é superior ao número de homens. Mas e aí? Como é que a gente vai resolver o problema? A gente vai aplicar uma propriedade muito especial. Veja só. O MDC de dois números multiplicado pelo MMC desses mesmos dois números é igual ao produto dos dois números. Essa é uma propriedade muito especial. Se você não conhecia, anote, escreva para lembrar. Ok? Bom, o MDC de X e Y vale 6. Então, 6 vezes o MMC de X e Y vale 36. Aqui está 6 vezes 36 deve ser igual, portanto, ao produto dos dois números. Ao produto de X vezes Y. Beleza? Então, X vezes Y é igual a 6 vezes 36, isto é, é igual a 216. Agora, eu vou apagar algumas coisinhas e vamos nos concentrar apenas no fato de que X vezes Y é igual a 216. E vamos também, claro, levar em consideração essas informações aqui. Veja só. Apaguei algumas coisinhas, se você precisar, volte o vídeo. Melhorei a organização e vamos em frente. A partir de agora, existem dois caminhos. Um mais demorado e um mais rápido. O caminho mais demorado seria trabalhar com os divisores do número 216. São vários. A gente ia substituindo aqui e observando o valor para X correspondente. E a gente ia julgando de acordo com o que a gente sabe. Só que esse caminho dá mais trabalho. Eu vou utilizar nesse vídeo uma técnica mais rápida, porque a gente quer economizar tempo. A técnica mais rápida é julgar a partir dos itens. Y é o número de mulheres. Se Y fosse 12, veja só. Se o Y fosse 12, o X ia ter que ser 18. 18 vezes 12 é 216. Mas não pode. Por quê? Porque o número de mulheres deve ser maior que o número de homens. E aqui seria ao contrário. O número de homens seria 18. Então, o item A está eliminado. Se o Y, que é o número de mulheres, se o Y fosse 18, que é o que diz o item B, aí o número de homens seria 12. E 18 vezes 12 é 216. Aí aqui sim, daria certo. O número de mulheres maior que o número de homens, que é maior que 10. O item correto, portanto, é o item B de bola. Mas, já que a gente está estudando aqui, vamos verificar que os itens C, D e E não são corretos. Veja só. Se o número de mulheres for 24, então o número de homens teria que ser 9. Porque 9 vezes 24 seria 216. Só que o número de homens não pode ser menor do que 10. Aí o mesmo acontece com os itens D e E. Acontece de forma bem semelhante. Por exemplo, se o número de mulheres fosse 27, aí o número de homens seria 8. Porque 8 vezes 27 é 216. Porém, 8 é menor do que 10. Não pode. Aí o item D estaria eliminado. Aí o item E. Se o número de mulheres fosse 36, o número de homens seria 6. Porque 6 vezes 36 é 216. Mas não pode, porque 6 é menor do que 10. E como a gente viu, o número de homens é superior a 10. Sendo assim, o item correto é mesmo o item B de bola. A gente trabalhou usando os itens ao nosso favor. Acredite em mim, isso fez com que a gente poupasse tempo. Mesmo assim, se você pensou em uma forma ainda mais rápida de resolver esse problema, deixe um comentário explicando o seu raciocínio. Eu vou gostar de ver. e vai ajudar outras pessoas. Esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Espero ter conseguido. Se esse vídeo te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. Para as particulares de matemática, comigo, professor Demócles Rocha em Fortaleza. O telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho